e hoje eu quero começar a blando em o seguinte eu vou reagir botaninha da bad girl caneta mas eu vou falar que a música flopou a música a gente não tem desculpa música flopou é já é uma música que já tá meio batida meio antiga não teve muita divulgação também né a divulgação meio que o máximo que deu um bis ali foi quando ela teve uma pontinha na performance da Anitta então o seguinte como já tem muito tempo que a música lançou a música não teve chat não teve views não teve streaming não teve nada nem que passou despercebida eles resolveram lançar um clipe agora para tentar ressuscitar a música minha expectativa baixíssima porque a gente sabe que quando essas coisas acontecem o clipe às vezes não tem força para reviver a música e então então eu acredito eu que com todo esse cenário mar e tal lógico nem sei não direito a palavra mas todo esse cenário mas porque o investimento público seja muito baixo que já sabe que ele não vai dar muito retorno então eu não tenho expectativa de um clipe muito elaborado então é já quero deixar isso tudo bem claro se eu não gostar eu vou falar mas como um todo bom Anitta e que sou a gente vai reagir mesmo assim Fala Fala meus queridos aqui é o Tom no canal Tom Reacts e aí gente tudo bem com vocês tudo bem e tudo ótimo ou graças a Deus seguinte gente tem muitas delongas já vamos se inscrevendo no canal caso você ainda não seja inscrito no canal já vai se inscrever porque aqui a gente tem reato quase todo dia é babarizante é aclamação é lançamento é tudo olha aqui o canal olha belíssimo reagimos a Gabriel Henrique Billy Alice e Ariana Grande Anitta L Golden Ray temos reagindo a K-Pop também tem Lê Serafim Baby Monster do Ice de Idlewitz tem só aclamação aqui é um canal completo muita aclamação me sigam nas minhas redes sociais os links estão todos aqui na na descrição e bora babarizar e não esquece de deixar o like que o like é muito importante a gente está quase batendo a meta de quatro mil horas assistida no canal tanto três mil horas é importante eu bater essas quatro mil horas que daí eu vou voltar para o YouTube depois do meu tombo de monetização pedindo um novo contrato de monetização então mulher assiste o vídeo completo entra aí no canal ver se não tem nenhum vídeo que você deixou passar assiste o vídeo que eu já postei anteriormente me ajuda é só assistir que você me ajuda aí deixa o engajamento também o comentário sem muitas delongas bora reagir esse babado eu tô animado mas não tô com expectativa muito alta não vou ter que ser sincera com vocês ou e menina joga a lua joga para a lua que esse close de noite na areia aí pareceu muito joga para a lua da limpa um copo é um copo né olha botou um tablado na água tem que pausar gente direitos ou trânsito seguinte é comer o cucuzinho com a cabuda para dentro é o seguinte é o que que eu tenho que falar primeira coisa tem momento na tela né primeira coisa e bota aí nota não vou botar nota nenhuma aí não vou primeiro vou assistir mais um pouco é quando não tem muito dinheiro para investir mas ainda assim você quer uma fotografia de clipe bonita o praiano ele é o tema certeiro que o praiano é barato precisa ir de uma câmera os intérpretes um um tablado um sonho uma coxinha e tá ótimo entendeu então é um clipe já praiano já estamos vendo que é um clipe praiano e a luz do sol na fotografia maravilhosa e aí vai baixando por do sol vai dando outras nuances para o clipe então acho que praiano quando você não tem aqué não tem dinheiro tá meio ruim de investimento é a pedida certa gente eu não aguento cabeça belíssima e ela tem a voz mais grátis que a minha ela tem que cantar assim o da minha eu gostaria ela tá tudo que tem nesse conectado gente ela é tipo a Ana Carolina da lá do latino eu amo a voz grave bicha eu amo tem nada da aparência dela a voz eu falei para vocês que ia ter um clipe simples eu falei eu tinha certeza porque a música não vingou vingou lucratividade não adianta a gente querer cobrar lucratividade se a música não vingou sabia que o clipe ia ser assim é baixa renda deram para elas uma praia sem ondas e um sonho e a barizem entendeu uma saidinha de praia um biquíni aí brilhoso e é o que tem para hoje entendeu já o moço vai ter coxinha e Guaraná e tá ótimo e façam aí acontecer tinha que ter mais uma beleza duas mulheres lindas barbarizando mesmo assim vai tem que aceitar boa é tão bom e aí Olha lá a voz grave. Ai, não tô contando. Tu me tens conectado. Gente, eu vou deixar bem lícita com a voz grave dessa. Eu fico passado, passado. Eu não dou conta. Mas eu gosto dessa música. Eu sei que o clipe é baixa renda. Então não tem muito o que fazer. Eu vou deixar a nota no 6. Porque não tem muito pra hoje a gente correr, gente. As duas estão belíssimas. Sensualizando. Com um orçamento de 50 reais em Guaraná. E é o que tem pra hoje. Não tem pra hoje. Não tem como eu falar pra vocês. Eu vou dar 10 num clipe que a música flopou. Que o clipe também não vai dar muita visualização. Que não foi um grande investimento. A música já é mais assim. Ai, que não sei o quê. Ai, bota a linha, bota a linha. E não é uma música também de muito impacto. A gente tem que assentar a realidade. Não dá pra hitar todo dia. Não dá. Aí um vestido transparente aí que foi polêmico da Anitta que montava o bico do peito. Cadê o pessoal? Vai ser polêmico agora? Agora é a Bede que tá fazendo. Que tá passando o bico do peito. E aí? O mesmo vestido transparente. A impressão que eu tenho é que a Anitta gravou uns stories com ela, né? Elas foram pra algum lugar junto, alguma coisa assim. A impressão que eu tenho é que a gente podia pegar uma prainha. A gente podia pegar uma prainha. Pra gente tomar um sol. O que você acha? Duas garotas velhas em cima da praia. Ela... Ai, vamos. Acho que eu vou levar até uma câmera que a gente aproveita. A gente já grava o clipe da nossa música. O que você acha que não tem clipe até hoje? A gente já aproveita essa saídinha de praia toda bonita. E aí a gente já faz uns flashbacks, não sei o quê. É, não precisa de muito não. A gente leva um tablado. Pra deixar na água. Fazer um take na água com um tablado. Uma coisa assim. Britney Spears. Sabe? Naquele tablado da piscina. E tudo mais. E tá ótimo. Já um beijo engana. É bom que cai mais uns corelinhos na conta. Que é pra pagar a viagem pra praia. Entendeu? Acho que foi isso que aconteceu na verdade. Tá achando. Tá achando. Mano em rodilla e a culo atrás. Ante comeram e eu não sei o que dirás. Esta noite me desnudará. Me pone maluca. Quando cai vienes já me desnudar. Ainda da performance que ela pegou um beijo de paneta. Agora ela quer, né? Quando eu não mevo e se mueve detrás. Tu me tens conectado. Já deixou o like que a música já tá acabando e o seu like ainda não foi computado, meu amor. Eu tenho que fazer uma pausa por causa dos direitos autorais. Diz que eu tô aqui na edição e já me contaram. Falou assim, ah, essa parte aqui deu problema de direitos autorais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar meu rodadinho aqui uns 10 segundos, 15 segundos. Mantenha a agência. Voltamos em 3, 2, 1. Eita, exalou um tesãozinho ali, exalou. Ai, gente, ainda teve que botar o babado de todo mundo que participou. Produção, não sei o que, não sei o que, no diretor, não sei o que. Produção 70 Entertainment. Especial Tanks pro não sei o que, não sei o que, não sei o que. Toda essa galera pra filmar na praia. Nossa, menina, eu tô chocado. Tô chocado. Fala pra esse povo, porque esse povo tá muito pobre. Tem que investir mais dinheiro pra fazer um clipe melhor. Fazer um clipe mais pra maridante. Mas eu gostei, mas eu acho que eu vou deixar a nota no 7, no 6 mesmo, viu? Vou ter que deixar a nota no 6, gente. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer, não tem o que fazer. O clipe é simples. A música é gostosa. É gostosa? É gostosa. É impactante? Não é impactante. Mas ela serviram um grande músico, um lésbico ali, delícia. Ficou um tesãozinho no ar, alguma coisa assim, um botaninha. Mas é o que tem pra hoje. Mas é essa, meu, meu, de opinião. E você comenta aqui embaixo se você gostou do clipe, o que você achou, o que você quer ver aqui no canal. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. É isso, gente. O like, ele fechou. Vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima. Eu fui. We don't have too far to climb We don't care about falling out of love All we have is borrowed time Breaking down our walls